Bom dia, Alex Santos, bom dia, João Fernandes, bom dia, ouvintes do programa Interação noventa e oito. Pois é, Alex, nós estamos aqui no Renascer, que faz parte da rede RN Supermercados. Vamos saber das ofertas para este final de semana, que coisa boa. Não é isso, Luiz Ricardo? Bom dia, os ouvintes do Interação noventa e oito, agora FM, viu? Bom dia, bom dia, ouvintes do Interação noventa e oito. Nosso primeiro flash na FM agora, viu? Pronto, hoje, quinta-feira, como já é de costume, a gente está com uma pequena palhaça aqui, fazendo palhaçada aqui por trás. Diga, o nome dela é? É o Álida da São Brás. O Álida, aí o Álida é gente, é alegre, sempre alegre. Não, alegre até um pouco, viu? Aí fazendo as palhaçadas aqui, que é para fazer a gente rir. É, mas hoje, já a véspera, quase uma vésperazinha de Natal já... Está bem próximo o Natal. Não, está próximo que só. Sábado agora já é véspera, já domingo a gente já comemora, já é o dia. Para a gente começar, com chave de ouro a gente está colocando. Essa, hoje está entrando muita oferta de fruta, verdura e açougue. Vamos lá começar. Vamos aí às ofertas para este final de semana. Semana aí do Natal, né, Luiz? Isso, semana do Natal. A gente está com um encartezinho que está rodando a partir de ontem até sábado. Ele já está rodando o encarte natalino da gente. Vou passar para vocês alguns preços aqui. Cochão mole resfriado de R$ 35,99 o quilo. Batata palito aurora, que esse período sai bastante, né? De R$ 24,99. Temos também o macarrão lasanha estrela de R$ 5,98. Aí temos panetone, panetone da Center Massa, que era para ficar de R$ 8,99, mas a gente conseguiu baixar mais um pouquinho. Está de R$ 7,49, viu? Aí temos também ofertas aqui. Temos o filé de peito da Aurora, bandeja de 1 quilo, R$ 18,99. Sai muita comida com frango nesse período. Temos leite eleger de 1 litro, de R$ 4,79. Temos arroz parbolizado fazenda de R$ 3,99 quilo. E fora isso, nós temos oferta em tomate, cebola e muitas outras coisas, viu? Ok, muito bem. O panetone já está acabando? Quase acabando, quase acabando. Então, não dá tempo ainda de vir para cá para fazer, comprar para a ceia. Luiz, horário de funcionamento aqui do Renascer durante esses próximos dias? Durante os próximos dias, a gente só vai estar fechado no domingo. O restante é horário normal. Segunda a sexta-feira, nós funcionamos de 7 da manhã a 8 da noite. No sábado, de 6 da manhã até as 8 da noite. No domingo, não vamos fechar por conta do Natal, por conta das festividades. E ano novo também nós vamos fechar. Mas fora isso, o restante funciona normal. E só atualizar vocês aqui sobre o preço da tomate, que baixou agora. Baixou, baixou a tomate? Baixou, baixou. E aí, meu amigo, Matheus, a tomate está quanto? Está R$ 3,49. R$ 3,49 o tomate, viu? Cebola está quanto, Matheus? E a cebola, Matheus? Matheus vai dar uma olhadinha. Cebola também baixou? Cebola, R$ 5,49 o quilo, viu? Então, corre para cá e a gente vai estar começando com oferta de ovos também. A bandeja de ovos com 30, da Holanda, ovos do grande, vai estar de R$ 14,99. Opa, R$ 14,99. R$ 14,99. O melhor preço da cidade. Temos também cenoura de R$ 2,65 o quilo, viu? Muito bem. Muitas ofertas, né, Luiz? É só vir aqui. Só vir aqui, no supermercado Renascer, Rede RN de supermercados, viu? Valeu, Luiz, até a próxima. Até a próxima. Feliz Natal, né? Feliz Natal. Feliz Natal para todos nós e manda o alô de Natal para a Fátima, senão ela... Fátima de Boa Vista. Fátima da Boa Vista, Isaac, pessoal do Sítio das Queimadas, que faz bastante... Temos bastante cliente lá nas queimadas. Pessoal do Sítio Exu, pessoal do Bastido Roçado. Alô, Irene. Alô, Dona Irene, seu Ricardo. Joca, que escuta também. Um Feliz Natal para todos vocês, viu? Muita paz e saúde. Muito bem. Então, aí, Luiz e cá, trazendo as ofertas para este final de semana. Semana do Natal, aqui, direto do Renascer, Alex Santos!